O Centro e o Campo foram maravilhosas, era um cara muito artista, a gente praticamente vivia mesmo na noite, foi quando logo eu vim pra Goiânia também, ele fazia muito barzinho aqui em Goiânia, ele tinha a dupla ainda, ele tinha a dupla, e depois ele pegou a carreira solo, fez grandes parcerias e junto com o pai dele, montou essa carreira brilhante, desse, daquele ali, onde ele estiver, com certeza, ele tá iluminando os projetos do pai dele, ele fazendo tudo de melhor, que cê tá doido, e tá vindo aí também uma grande prova, né, com o Filipe, o Filipe, o Filipe, tá, a música eu gosto, eu sei demais, aquela do, é, a da bebê lá, a outra mais nova, é a mais nova dele, é, eu sei, eu sei o que você tá falando, nasceu e escutei a demais, é, demais, Filipe, você bota eu tonto, isso, toda vez eu escuto ele, hoje eu vou beber, hoje eu bebe, por sua culpa, meus rolês só toca isso, O Filipe é um cara incrível, né, Filipe Araújo, é, um grande irmão, um grande parceiro, é, sempre me ajudou demais, desde, desde quando eu conheci ele, assim, pessoa ímpar na minha vida também, e, é, dá, dá muita oportunidade pra mim, sempre deu muita oportunidade pra mim, nos shows, onde ele viajava, antes da pandemia, não, show incrível, assim, show os incríveis, antes da pandemia eu viajava direto com ele, É, eu lembro, eu vi os seus stories, suas viagens com ele, ele é bom demais, né, Viajei esse Brasilzão aí, junto com o Filipe, em alguns lugares, assim, pude conhecer, então, ele realmente é um pessoal muito importante, muito importante pra mim. Bom, e que Deus continue também, dando muita vida e saúde, viu, Filipe? Isso, muito obrigado. Parabéns, cara, pelo seu trabalho, viu, tá bonito, ele é um grande artista, cada um tem a sua identidade, né, Isso, isso. Não adianta a gente, às vezes, ficar cobrando, porque o Filipe é o Filipe, o Cristiano foi o Cristiano, a Bruna é a Bruna, quaresma, quaresma, cada um é cada um, seu João, seu João. É isso, é isso. E esse grande artista que é o Filipe, com certeza, a carreira dele tá aí, já tá garantido, Filipe. Só trabalhar aí e manter. Não é à toa que é sucesso, né? É, é sucesso. Não é à toa, é um cara grandioso, grandioso. Você tem umas duas músicas, né? Eu tenho, rapaz. Eu tenho, rapaz. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho, rapaz. Pensa. Eu gravei uma música com o Filipe, na verdade, foi até surpresa, né, eu gravei antes, e aí, foi até na época que a gente foi no Rodrigo Faro, foi tudo surpresa, cara. A gravação, pra mim, até a gravação que eu gravei no estúdio foi uma surpresa, foi uma coisa de Deus mesmo. É bom, né? É bom demais, nossa senhora. E aí, o Filipe, eu entrei no palco, né, do Rodrigo Faro, comecei a cantar a música, e na metade da música ele entra. Eu sei o seu problema. Eu tava vendo aqui. Você tava vendo. Tá, todo mundo fica ligado. Coisa boa. E aí, tive a honra de ter o Filipe como participação nessa música. É uma música que eu vou levar pra minha vida inteira, com certeza. Sorte não é toda hora o nome dela. E aí, galera, gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.